Vamos lá? Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 31, bolas numeradas de 0 a 31. Vamos chamar o primeiro número, vem sorte, vem sorte, pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola vermelha, número 31, vermelha 31. Bola marrom, número 24, marrom 24. Você ganha a partir de 4 acertos no dia de sorte, hein? Atenta, atento a sua aposta. Bola preta, número 17, preta 17. Já realizamos os sorteios da Mega Sena, da Quina, da Dupla Sena, da Loto Mania, da Time Mania, da Loto Fácil e agora dia de sorte. Bola preta, 07, preta 07. Foram sorteados 4 números, faltam 3. Loterias Caixa, já pensou? Bola vermelha, número 01, vermelha 01. Ainda faltam 2 números. Você tem chances, esse prêmio pode sair para você. Bola vermelha, número 11, vermelha 11. E agora o sétimo e último número do dia de sorte. Bola azul, 05. Azul 05. Vamos conferir? As sete dezenas sorteadas no concurso 668 do dia de sorte. Confira comigo. 31, 24, 17, 07, 01, 11 e 05. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Foi realizada então a primeira etapa do dia de sorte. Conforme explicamos, o globo será esvaziado. Os colegas da Caixa, por favor. Eduardo, Denise, Beth, nossa garota da sorte, também participando deste procedimento. Normalmente realizamos o sorteio do dia de sorte em dois globos. Um globo contendo 31 bolas numeradas de 01 a 31, onde são sorteadas as sete dezenas. E no outro, 12 bolas numeradas de 01 a 12, referentes aos meses do ano, onde é realizado o sorteio do mês da sorte. Hoje, em razão do número de sorteios, estamos utilizando apenas um globo para o sorteio desta modalidade dia de sorte. Então, após o sorteio das sete dezenas do dia de sorte, o globo foi esvaziado para ser, em seguida, reabastecido com 12 bolas numeradas de 01 a 12. Você está acompanhando aí no detalhe as bolas retiradas do globo, sendo guardadas na maleta, utilizada para o sorteio. Você acompanhando cada detalhe com toda a transparência, por meio da nossa transmissão ao vivo, através do canal da Caixa no YouTube, dos perfis da RedeTV, no YouTube e no Facebook. A nossa câmera vai mostrar a integridade do conjunto de bolas da maleta. As auditoras populares estão acompanhando também este procedimento. Agora, os colegas da Caixa vão retirar da mesma maleta 12 bolas numeradas de 01 a 12, para o abastecimento do suporte em cima do globo número 7, ou seja, o mesmo globo. São as dezenas referentes aos meses do ano, para o sorteio do mês da sorte, do concurso 668 do dia de sorte. Procedimento realizado. Muito bem. As auditoras populares Selma Macedo e Márcia da Silva, que acompanharam este procedimento, confirmam que o globo número 7 encontra-se vazio e o suporte em cima abastecido com as 12 bolas numeradas de 01 a 12 para o sorteio do mês da sorte? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Tudo pronto? Bolas já posicionadas aí. A nossa câmera retorna aí no detalhe. Muito bem, o globo número 7. Você tem mais uma chance de ganhar no dia de sorte? Vamos lá, sorteio do mês da sorte. Valendo! Globo carregado em Baralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Qual é o seu mês da sorte? Todos na expectativa. Está na tela a bola branca, número 10. Branca, 10. E o mês correspondente é outubro. Outubro é o mês da sorte. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí hoje foi o seu dia de sorte. Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. É só acessar loterias.caixa.gov.br.